Gente, agora presta atenção nessa notícia que nós vamos trazer pra você neste momento. Um motociclista vai responder por importunação sexual. O que ele fez? Uma mulher de 32 anos de idade, estava na rua, e ele vem e assedia essa mulher, passa a mão no corpo dela. Vamos acionar o repórter Pedro Talim, que está começando com a gente hoje, aqui na tela da RIC TV Record. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao nosso RN Dia. Aliás, obrigado por você ter nos escolhido e fazer parte do nosso time também. Além desse fato lamentável, uma outra coisa chama a atenção nessa história. Conta pra mim quais são os detalhes. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Rivaroli. Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez, um crime de importunação sexual aconteceu em Ponta Grossa, no dia 31 de janeiro, bem cedinho, por volta das 6h40. A vítima voltava da academia, quando o motoqueiro passou, percebeu que não tinham muitas pessoas em volta, não tinha ninguém, até por conta do horário. E aí ele volta, estica o braço e passa a mão no corpo desta mulher. O que chama a atenção, Rivaroli, é que nesse momento ele perdeu o equilíbrio e caiu da moto. A mulher, ali sem reação, em estado de choque, continua andando, e depois presta queixa, registra o boletim de ocorrência. A moto já está apreendida e o suspeito pode ficar até 5 anos em reclusão. A gente lembra que nesses casos é necessário procurar a polícia depois, prestar boletim de ocorrência, registrar a sua queixa, e aí vai ser feita a investigação para identificar esses criminosos. Nesse tipo de ocorrência, é muito comum a utilidade das câmeras de segurança, e, inclusive, câmeras de segurança privadas estão ajudando no trabalho da polícia. Com você, Rivaroli. É, Pedrão, esquisita essa história, né? Provavelmente é o tipo de crime que vai fazer aquela transmutação penal. Vai trocar a pena por alguma coisa. Mas o que é um absurdo para as mulheres é, eu sou pai de meninas, eu fico absolutamente revoltado de ver uma história como essa. E eu torço para a moto. Ainda bem que a moto ganhou dele. Nessa hora eu torço para a vítima, nessa hora eu torço para a moto. Porque é uma palhaçada homens fazerem isso com as mulheres. Isso não deve existir mais de maneira nenhuma. O carnaval está chegando. O número de crimes de importunação sexual, ele dispara. Vocês, mulheres, berrem, gritem, chamem, esperem ajuda. As guardas municipais do Brasil inteiro e as polícias militares estão orientadas a combater esse tipo de crime. Não é mais tolerável. Chega. Mulheres não são objetos. Mulheres são cidadãs, que têm a sua dignidade, que têm que ter respeito acima de tudo. E não essa palhaçada. Eu gostei. A moto ganhou. Parabéns para a moto. E a vítima agora que vai denunciar tudo isso para aprender que não é desse jeito que faz as coisas.